Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Hoje o vídeo vai ser sobre papelão. Eu falei para vocês em outro vídeo que eu ia falar sobre isso, que eu faço algumas coisas, eu digo algumas coisas porque são poucas coisas que eu tenho feito com papelão e pode ser importante para vocês. Então eu vou mostrar hoje algumas coisas, na verdade são duas coisas que eu fiz com papelão nesse vídeo. Eu já peço àqueles que estão chegando que se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem, é importante para o canal crescer e eu poder mostrar outras coisas para vocês, outras ideias. Porque o que eu faço aqui para vocês é mais teste, ideias e fazer alguma coisa que seja diferente do que as pessoas mostram aí. Porque, assim, cada um tem o seu perfil, o seu dom. Então, algumas pessoas são muito boas na área de marcenaria, de pintura, de cantar, de várias coisas. Então, o canal é mais para isso, para mostrar para vocês coisas que eu crio, coisas que eu faço que podem ser interessantes. Por isso, quem estiver chegando agora e não conhece o canal ou até os amigos que já estão acostumados a vir, mas não conhece os vídeos mais antigos, pode ter alguns vídeos que sejam interessantes para vocês. Então, vamos lá assistir. Até tem uns vídeos meus que os comentários estão fechados. Eu vou até abrir, porque quem quiser comentar, pode comentar, tá? E é importante que deixe o like e compartilhe, porque outras pessoas podem aproveitar a ideia e querer fazer também. Bem, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o meu porta, pode ser assim, um porta avisos, porque, geralmente, quando eu vou falar com vocês aqui, eu tenho um suporte atrás que eu coloco alguns avisos. Algumas vezes eu não preciso olhar para ele, para falar os avisos para vocês, mas, algumas vezes, eu coloco o aviso para não esquecer algum ponto, alguma coisa que seja interessante. Então, primeiro, eu vou mostrar esse porta avisos aqui, ó. Eu botei coisa de jornal, tá? Mas, eu boto escrito, com a minha letra. Aí, eu coloco e boto um pegador mesmo de roupa, tá? Eu boto o pegador ou eu boto esse clipzinho aqui, ó. Tá? Então, como eu fiz esse porta avisos? Fica assim, ele é grande, ó. Ele era menor. Aí, eu fui aumentando ele, porque, geralmente, são muitos avisos. E, também, eu fiz esses furos aqui, ó. Essas aberturas aqui. Por que que eu fiz essas aberturas? Porque, quando eu quiser colocar outro aviso aqui, aí, eu coloco aqui. Não precisa ser uma folha comprida. Eu posso colocar vários avisos curtos. E, aí, fica melhor para mim identificar também. Eu posso colocar por ordem, eu posso colocar primeiro, colocar o número um, depois segundo, depois terceiro, para ir me orientando ou colocar só os avisos. Aí, é uma escolha de quem vai colocar. Então, como é que eu fiz? Ele é feito com caixa de leite. Atrás aqui, ó. Dá para ver, não tem um acabamento de caixa de leite, tá? Não estou fazendo a propaganda, mas, esse aqui ficou assim. Aqui, a parte de trás, aqui, eu engancho, ó. É onde eu engancho ele, para ele não cair. Porque ele é um suporte, ó. Tá? Ele fica assim, em cima da mesa. Virado para mim. Essa parte aqui, virada para mim. Aqui, eu coloco os avisos. Então, eu coloquei esses avisos de jornal, só para vocês terem noção, como é que eu coloco. Eu posso tirar daqui, ó. Colocando essa parte aqui. É uma escolha minha, tá? E qual foi a cola que eu usei? Eu usei essa cola aqui, ó. Essa cola branca. Não foi bem essa marca aqui, mas, geralmente, eu compro essa cola branca aqui. Aí, eu uso. Eu uso na madeira e uso também no papelão, quando eu vou fazer. Para madeira, eu acho que tem outras colas mais fortes. Eu acho que essa não é tão forte assim. Mas, eu colei até uma gaveta aqui, que estava descolando, eu colei com ela. Um lado funcionou, o outro lado ficou querendo soltar ainda. Então, quer dizer, eu não achei, eu não acho que ela seja tão forte assim. Mas, eu usei ela para colar e fazer esse suporte. Fazer esse suporte para você. Quer dizer, para mim, né? Mas, para mostrar para vocês. Então, eu coloco os avisos aqui, os meus avisos. Aí, eu coloco ele atrás do equipamento que eu estou filmando. Vou botar ele aqui. E, agora, eu vou mostrar para vocês um porta. Vou deixar ele para lá. Vou mostrar o suporte aqui. Esse suporte de copo. Por exemplo, esses copos de extrato de tomate. De azeitona. Que você compra no supermercado. Aí, você utiliza em casa. Aí, você pode colocar aqui. Vira um suporte e você não queima os dedos. Eu tive essa ideia porque os meus dedos, ele tem isso aqui muito fino. A pele dele é muito fina. Então, quando eu ia pegar no copo, que eu inventava de tomar um café, um chá, ficava quente. Passava para a minha mão. Então, eu tive a ideia de fazer isso aqui. Porque você pode ter xícara em casa, mas você quer usar o copo. Depende do dia e da sua vontade mesmo. Por exemplo, essa xícara aqui. Essa xícara aqui. Eu fiz esse daqui. Ele não está bonito, não está bem acabado. Mas, ele tem utilidade. Eu fiz essa abertura aqui. Porque aí, eu ainda vou ajeitar ele, tá? Mas, como é para mim mesmo, eu deixei assim mesmo. Mas, eu vou ajeitar ainda. Aí, eu boto aqui a xícara, ó. Tá? Aí, eu posso tomar desse jeito aqui. Em casa, aí, você pode fazer dessa maneira. Eu vou mostrar como eu fiz esse aqui. Eu fiz dois desse aqui. Eu fiz esse aqui. Eu uso muito. Tanto que está assim, ó. Porque eu pego aqui, ó. Aí, está saindo a tinta. Ficou assim. E aqui desse lado também. É para pegar aqui. Mas, eu não pego aqui. Eu pego, geralmente, aqui. Então, embaixo é assim, ó. Está sujinho porque eu uso muito e eu vou dar a limpadinha, né? Mas, esse aqui, ó. Esse aqui, tá? Como nunca foi usado, ainda falta pintar o resto. Tá? Então, a ideia é essa. Tem esse furo embaixo. Por quê? Porque até se cair o líquido, ele... Não fica aquilo sujo, manchado. Porque a intenção é só ser um suporte, né? Só ser um suporte. Então, como é que eu fiz isso aqui? Que pode ser interessante para algumas pessoas. Algumas pessoas podem não gostar. Pode dizer, ah, eu compro. Porque já vende, né? Já vende isso aqui no mercado. Esse suporte. Porque eles fizeram na intenção de botar aqueles copos de plástico. Que você toma cafezinho. Tanto tem os menores, como deve ter os maiores também. Eu acho que já tem os maiores. Então, eu vou mostrar um pouco do jeito que eu fiz. Então, eu peguei um papelão. E outra coisa que eu queria falar para vocês. O papelão, a gente sempre tem que ter cuidado. Por quê? Porque o papelão, ele não é limpo, limpo. Ele vem com as sujeiras. Porque a caixa, ela passa em todo lugar, né? Coloca no chão, coloca em vários lugares aí. Então, até surgiu, teve uma notícia aí. Que teve um rapaz que morreu. Um homem que morreu. Eu não sei onde foi, se é verdade, se é verídico. Mas eu estou passando para vocês. Por quê? Porque eu vi aí nas mídias. Não sei se foi no YouTube, se foi no WhatsApp. Mas, geralmente, são vídeos que as pessoas fazem, né? Então, disseram que um rapaz, ele morreu. Por quê? Ele pegou... Tem a água do coco, né? Tem o coco. Aí, a pessoa não pede para o rapaz cortar aquela partezinha que você come, aquela parte branca do coco dentro. Que tem algumas pessoas que dizem a carne, né? Do coco. Mas é aquela parte branca. Então, ele foi comer com aquela parte, com aquela coisa do coco. E o que aconteceu? O rato tinha passado e tinha feito xixi ali, né? Então, ele foi comer e ele pegou a leptospirose, né? Que é a doença do rato. E aí, disseram que ele faleceu. Aí, a caixa também pode passar rápido, pode passar barata. Então, sempre que você estiver trabalhando com a caixa, você tem que parar um pouquinho ou limpar ela, passar um paninho meio úmido, com detergentezinho ou um álcool mesmo, ou você, de vez em quando, parar e lavar as mãos, porque você sente até coçar a mão, se você ficar trabalhando sem luva. Se você usar a luva, aí protege mais, né? Então, aqui eu não peguei a luva. Eu vou mostrar para vocês como eu fiz, mais ou menos. Você dobra uma parte, você dobra. Bota a parte, essa parte que tem os anúncios, as propagandas, você bota para dentro e deixa a parte limpa. Então, dobra para fazer o porta-copo, né? E aí, você dobra até o tamanho que cabe o copo. Você mede. Eu não vou mostrar todo, vou mostrar só como eu fiz, tá? Aí, você dobra, ó, deixa mais ou menos assim, corta o excesso, você vai cortar aqui. E você pode até fazer diferente também, você pode fazer ele já com a partezinha mais grossa aqui, ó, uma alçazinha mais grossa. Depende de como você queira fazer. Aí, você vai pegar essa parte aqui, ó, que é por dentro, ó, por dentro e você vai colar. Simples assim. Você vai cortar as partes, como eu fiz ali. Não se esqueça, deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal. Tem outros vídeos interessantes. Os amigos que vieram, eu vou lá visitar, tá? Aqueles que a gente puder ser amigo, a gente vai ser amigo. Os que não puderem, tudo bem. É, teve um vídeo do monóculo que algumas pessoas, eu não sei se elas estão pensando que o monóculo, aquela partezinha do monóculo que fica, parece uma coisa de atirador, de alvo, eu não sei se as pessoas estão confundindo com atirador, mas ela falava assim, pegar, não pegou, não conseguiu pegar o pássaro, mas aí não é, ali não é nada de atirador, viu? É só monóculo, ele só aproxima a imagem. Então, eu filmei, foi o vídeo anterior, eu acho que vai ser o vídeo anterior a esse, tá? Então, pronto, você corta a parte assim, ó, e você vai colocar, vai colocar aqui por dentro, coloca por dentro e coloca do outro lado, cola, você pode colocar assim por dentro, ó, eu coloquei por fora, não foi? O meu, o meu tava aparecendo aqui, mas você pode colocar por dentro, tá? Você pode colocar por dentro, colar, e o seu porta, porta copo vai estar pronto. Sempre coloca dois, eu só coloquei um aqui, só pra vocês verem, mais ou menos, como eu fiz, mas aí, dá pra perceber, e ver como foi feito, coloquei por dentro, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva, deixa o like, compartilhe, tem o TikTok também, quem quiser ir lá, eu tô fazendo live, tô fazendo shorts também, tá? E vídeos. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.